O trem, sempre veloz, entrou primeiro em campo. Já o Maitá aproveitava todo o tempo que tinha para receber as instruções do técnico Álvaro. E dentro de campo, aquela conversa motivacional com os atletas. Saída de bola do Maitá, que fica tocando a bola. E o trem já chega atropelando com falta. Índio recebe de Caetano, cruza na área e toca na mão do zagueiro Rafael. Eduardo cruza na área e o goleiro espalma. Mineiro tenta duas vezes e a bola não entra no gol. O trem tenta chegar ao gol do Maitá, mas o daí chuta para fora. Eduardo recebe a bola no meio do campo e vai driblando um e outro. E acha Rafa Gol sozinho para fazer. O Maitá, 1 a 0. Janderland cruza e Walter tenta de voleio, mas erra. Aldair pega o rebote, mas o goleiro Babau realiza uma bela defesa. Douglas tenta tirar a bola da área, mas se choca com Janderland. E todos ficam pedindo pênalti. O técnico Sandro reclama desesperadamente com o juiz e recebe o cartão amarelo. A Rafa Gol dá um susto no goleiro, mas Hedson estava atento. A trave estava ajudando Babau. Duas vezes a bola acerta a trave para alívio do Maitá. Francisco, atacante do trem, tenta mais uma vez. E Babau realiza uma bela defesa. Para desespero de alvo, Felipe chuta em cima do goleiro. Aí foi a vez de Rafa Gol desperdiçar o gol. Índio dribla a aldeia toda e não toca a bola. E finaliza muito mal. Olha a indignação do treinador. Lá vem Felipe no ataque e... Segundo tempo o trem assustou o gol de Babau. Aí a zaga apagou o geral. Diego comete pênalti. O goleiro amigo disse para Diego. Fica tranquilo, eu vou defender. O trem quis pegar embalo. Passa pela zaga, mas o cara do jogo estava lá. Babau. Realiza uma defesa em dois tempos e se choca na trave. A equipe do Maitá desperdiçou muitos gols. E quando você se prepara para gritar gol. E o jogador chuta muito mal. O treinador vai ao desespero e substitui o jogador. O juiz da partida acrescenta sete minutos. Último ataque. Último suspiro. Aí você olha e diz. Vai errar de novo. Será? Ele disse. Comigo não. Piscica arranca em direção ao gol para fazer. 2 a 0 ao Maitá. E assim o juiz encerra o jogo. Jogo difícil. Mas a gente fez uma boa partida. Acho que o início ali a gente se perdeu um pouco. Em termos de gramado. Mas depois a equipe se impôs dentro de campo. A gente teve várias oportunidades como eles também. A gente perdeu o pênalti. A gente podia sair vitorioso daqui. Mas é assim mesmo. Creio que no segundo tempo a gente foi um pouco melhor. Sofremos no primeiro. A gente já sabia que iríamos sofrer no começo. Temos pouco tempo de trabalho. Sandro, como você bem alertou, seria um jogo difícil para os dois times. Nossa equipe tem característica parecida. A gente joga com dois atacantes rápidos. Eu gosto de jogar também, assim como o professor Álvaro gosta. Mas a nossa equipe não foi competente na hora de fazer o gol. E o segundo gol já foi por acaso. A coisa do futebol. A gente sabe que o segundo gol tinha que acontecer. A gente largou para tentar empatar. Mas aí, como eu disse, foi um bom espetáculo. Quem veio hoje para o público que veio hoje no estádio, acho que estava satisfeito. O Sica, a gente viu ali que parecia o último fôlego ali naquele arranque ali. É o último pique, a última bola. E graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer o gol e ajudar a minha equipe com a vitória. Depois de uma partidaça dessa, ainda está segurando o filhão que não quer largar dele. Mas mostra só essa mão, Zona, que é uma das que defendeu o pênalti. Ah, cara, eu sou um cara extremamente abençoado por Deus. Quando eu nasci, Deus já me abençoou com toda sorte de bênção. E hoje foi um dia dele estabelecer sobre minha vida, né? Fiquei muito feliz. Talvez se tomássemos ali o empate, não teríamos força para reagir. E como as coisas acontecem tudo no tempo de Deus, a honra é dele, a glória é dele. Que me dá todos os dias força para poder seguir nessa caminhada. É, muita chuva, mas principalmente no primeiro tempo, quando a bola ainda dava para rolar, nós criamos muitas oportunidades. Poderíamos ter feito três, quatro gols e ter resolvido o jogo. Mas perdemos muitos gols, saímos com um a zero no placar e depois, com muita luta, conseguimos fazer o segundo e fechar o jogo. Para você, treinador, deve ser um desespero ver um gol desperdiçado daquela forma. É, nós perdemos muitos gols, né? Várias oportunidades aí que poderíamos ter logo matado o jogo no primeiro tempo. E no segundo tempo também, né? Perdemos muitos gols. Chegamos na frente do goleiro ali, poderia ter tocado a bola para o colega do lado, fazer o gol sem goleiro, não. Acabaram chutando e o goleiro defendendo. Então, isso não pode acontecer. Você tem que matar logo o jogo, porque joga contra um adversário difícil, bicampeão no estado deles. E tradicional, ainda mais uma equipe que levou vantagem sobre o nosso clube aqui no Campeonato Brasileiro passado. Os maiores otimistas não acreditariam que a chuva poderia ajudar o Maitá e prejudicar o trem, que no seu embalo parou diante da defesa do Maitá. Um belo gol marcado, mas que poderia ser um placar muito maior, ficou somente no 2x0. E agora, é se preparar para pegar o próximo adversário.